TV Artilheiro Henrique para ficar com ela Para o lado esquerdo Fez o domínio, quem vem com ela é o Davi Felipe Para a batida de longe Ela vai para fora Riscou o chute de longa distância O Felipe do direito Quem vai fazer o domínio é o Henrique Olha o contra-ataque do Pacajus Pode ser agora o primeiro gol do jogo Levou para a linha de fundo, levantamento feito Olha a batida, está lá dentro Gol Para o contra-ataque Ele de fato definir a partida aqui no primeiro tempo Olha o Raul na batida A defesaça do Caio Trabalha no campo defensivo A equipe do União Goleiro Pedro Henrique Mete o pé na bola A bola desvia No jogador da equipe do Pacajus Quase, quase um gol Um gol Olha a equipe do Pacajus lá pelo lado direito Vai fazer o levantamento na área Ela viaja de cabeça Olha a chance do gol Sai do gol, goleiro Pedro Henrique Para fazer a defesa Já repõe a camisa 9 Vinícius Mas ele estava em posição irregular Vai com você Olha o Raul consegue roubar essa bola Vai sair para o chute Pegou Largou o goleiro Caio Agora ficou a chance do segundo pintando Pé de grande dentro da grande área Vai pintar o segundo Defesaça do Pedro Henrique Chegou para bater na bola ali O jogador da equipe Tira a defesa do Pacajus A bola vai sobrar ali com o Fábio Fial Vem ele pré-direito na bola Bateu para o gol Pegou, largou o Caio Agora segura no segundo tempo Davi Felipe na cobrança Preocupado o goleiro Caio Autorizado Correu para a bola Olha a batida nas mãos do Caio Para fazer a defesa Bate um perigo enorme Vai para fazer a cobrança Olha a cobrança de falta Ela vai para fora Daqui a pouco a gente atualiza Se foi realmente Fazer a equipe do União Ter mais presença ofensiva Mas de fato a equipe Não consegue criar oportunidade Está muito encaixotada Devido a forte marcação do Pacajus Olha o Wendel chegando A chance do segundo Gol Oito chama para o pé direito Vai entrando na área Olha o gol Vai pintar Vai pintar o terceiro Olha a chance Para fora Que lance perigo Manda emoção No Nunes Autorizado Levantamento Tira de qualquer maneira A defesa Esquisito Sai do goleiro O goleiro Caio Manda para a defesa Da equipe Do Pacajus Levantamento feito Fechado Olha o desvio No meio do caminho É mais um escanteio Mais um escanteio Exatamente Está tranquilo Prof Nesse momento Que vem a equipe Do União Olha o Rauan Dentro da área Derrubada É pênalti Pênalti 2, 3, 4, 5 6 passos da bola Para tentar diminuir Manda a qualidade Que eu mando emoção No Nunes Aí vem ele Para a batida Caminhando Lentamente Bateu Para o gol Gol TV Artilheiro